...abeza que Satanás é o pai da mentira. Portanto, onde quer que a mentira se encontra, não se pode encontrar nada de bom. Outra coisa é dizer que existem circunstâncias em que eu posso não mentir, porque isso está sempre excluído, mas posso usar de restrição mental. O que é a restrição mental? A restrição mental no sentido estrito da palavra, ela é sempre proibida porque de fato é simplesmente uma questão de mentira de uma forma mais sofisticada. Por exemplo, eu nunca estive, sei lá, em Alexandria. E então alguém me pergunta, padre, o senhor já esteve em Alexandria? E eu digo, sim, estive em Alexandria, mas na minha mente, estou dizendo, através da internet, ou através de uma fotografia, ou através de um vídeo. Na verdade, eu estou mentindo. E nesse sentido, essa mentira, ela é pecado, porque é uma restrição mental que é simplesmente uma forma sofisticada de mentir. Mas a restrição mental no sentido amplo da palavra, em que eu digo uma frase, ou faço um gesto que é ambíguo por ele mesmo, isto não é pecado, caso eu tenha uma razão grave e proporcionada. Mas é necessário recordar isso, é necessário ter uma causa grave e proporcionada. Vou dar um exemplo que aconteceu historicamente. Eu estudei no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas vieram à portaria do colégio e os padres jesuítas do Colégio Pio Brasileiro estavam escondendo vários judeus no porão do colégio. Os nazistas chegaram e queriam fazer uma revista na casa. Então, um dos irmãos disse aos oficiais da SS, os senhores não sabem que existem propriedades extraterritoriais da Santa Sé e que entrar nessas propriedades causaria um escândalo internacional? Ele simplesmente fez uma pergunta. Os nazistas pensaram e disseram, bom, não podemos entrar no Colégio Pio Brasileiro. O fato é que o Colégio Pio Brasileiro não é uma propriedade extraterritorial da Santa Sé. O irmão fez simplesmente a pergunta. Então, aqui, no caso, a frase do irmão não estava afirmando nenhuma mentira, não estava dizendo nada que não fosse verdade, mas os nazistas foram induzidos ao engano por causa da ambiguidade do que ele estava dizendo. Esta ambiguidade pode ser utilizada desde que haja causa proporcionada, grave proporcionada, como é o caso aqui da salvação de uma vida. Poderiam ser, também, outros exemplos, o guardar o segredo de confissão ou o segredo profissional ou até mesmo o guardar a sua própria boa fama, quando uma pessoa está fazendo uma pergunta imprudente a que ela não tem direito, ou seja, ela não tem direito de saber aquela verdade. Então, aqui pode-se usar uma restrição mental. Por isso, a mentira, ela é sempre, sempre um pecado.